ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um empresário no Lírio do Vale. Um adolescente também é apreendido. Bandidos armados tentam invadir o presídio no Puraquecuara para resgatar presos. Eles usaram até um explosivo. Cheia aumenta risco de acidentes com embarcações nos rios do Amazonas. E tem esporte no futebol. As meninas do Iranduba treinam forte para manter a liderança do Grupo 1 do Brasileirão. Nossos repórteres contam a história da primeira mulher amazonense a fazer parte do UFC. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Nessa época de cheia, aumenta o perigo para quem viaja pelos rios do Amazonas. Troncos, pedaços de madeira e mato são comuns nas águas e muitas vezes passam despercebidos. Por esse motivo, até o dia 4 deste mês, a Marinha já registrou três acidentes com embarcações. Quem viaja pelos rios do Amazonas relata o perigo. O que mais acontece é acidente, que eu não presto atenção na noite, né? E eu não deixo meu motor para ninguém, porque de noite é eu diretamente, só eu mesmo. Para quem transporta cargas e passageiros, o medo é maior ainda nessa época. É preciso ter cautela. É a época mais crítica, né? Devido ao enchente, baixa muito tronco, né? E aí a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Os passageiros também temem pela vida. O rio está enchendo, né? Aí tem parte que a gente passa, que não dá para ver os troncos que ficam no fundo, entendeu? Aí fica difícil. É sempre perigoso, porque quando o rio está enchendo é pau toda hora, mas a gente sai de lá já no clareado do dia, então o perigo não é tanto. O medo dos passageiros e tripulantes é de acidentes, que aumentam nessa época do ano devido à grande quantidade de troncos e pedaços de madeira que tomam conta dos rios da região. O transporte pelo rio é característico da região amazônica, mas nessa época de cheia, os riscos de acidentes são reais para as pequenas e grandes embarcações por causa da grande quantidade de troncos de árvores e de mato que descem pelos rios do Amazonas. E nessa época o risco se torna ainda maior, porque os troncos ficam assim, submersos. Baixa pau, reza água, pau grossão assim, que se bater num barco grande é larga. Em 2015, a Marinha registrou nove colisões de embarcações com tronco de árvores nos rios. Foram duas mortes e duas pessoas feridas. Em 2016, foram dez colisões, uma com vítima fatal e três feridos. Até o dia 4 de maio deste ano, foram registradas três colisões e nem uma vítima fatal. A maioria dos problemas é por causa de excesso de passageiros, às vezes não há aquela percepção do perigo. Nós vemos muito embarcações sem os condutores habilitados, os próprios passageiros em embarcações, principalmente embarcações como canoas abertas, com a borda livre baixa, que não têm o devido cuidado. Segundo o sindicato das empresas de navegação fluvial do Amazonas, os rios Madeira e Amazonas são os mais perigosos. E no mês de junho, milhares de pessoas deixam a capital com destino à festa de Parintins. Até agora, poucos donos de embarcações fizeram vistorias nos barcos que transportam os turistas. Todos os proprietários de embarcações de passageiros de esporte e recreio que pretendem transitar entre Manaus e Parintins devem procurar a capitania para fazer o seu agendamento, para que seja verificado material de comunicação, material de salvatagem, combate a incêndio, para que eles recebam o passe e seja atestado que aquela embarcação foi feita uma vistoria. Os proprietários dos barcos têm até o dia 25 de junho para fazer a vistoria. Quem perder o prazo não vai poder transportar passageiros para Parintins. E olha, por falar em enchente, mais cinco municípios das calhas do Solimões e Porus estão em situação de emergência no Amazonas, exatamente por conta da cheia dos rios Pejamim Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga e Tonantins. No total já são 11 municípios em situação de emergência aqui no Estado, com mais de 17.500 famílias afetadas. Essas cidades devem receber atendimento humanitário. Outros 30 municípios do Estado estão em situação de alerta. Apesar de nove produtos estarem mais baratos, o preço da cesta básica subiu pouco mais de 0,5% no mês de abril. Os vilões foram o tomate e a carne. Quem traz os detalhes é Fred Rocha. Doze itens fazem parte da cesta básica. E a variação para mais ou para menos de um deles tem influência direta no valor final da cesta no Estado. Quem vê de início os valores do mês de abril até se anima, porque nove itens ficaram mais baratos. E só três tiveram alta. Só que esta alta foi o suficiente para elevar o valor da cesta básica quando comparado abril a março deste ano. Os vilões dessa vez foram tomate com aumento de mais de 7,5% e a carne que também teve um acréscimo superior a 1,5%. O consumo de tomate aqui, as ofertas, uma parte são produção local e outra parte é produção que vem lá do sul, sudeste. Então lá como tem frio, no frio normalmente você tem ofertas menores. O tomate madura muito mais lentamente, é uma fruta de verão. Quanto mais sol, mais bonito, mais rápido se dá. A carne, pois nós não temos uma receita concreta. Acreditamos que são questões residuais, porque existe uma variação inercial, quando ela é pequena, 1,5%, 2%, que não é devido a falta de oferta, nenhum problema climático grave. Simplesmente é uma questão inercial. Já dos produtos que ficaram mais baratos, destaca-se a banana, com queda de 4,44%. Dessa forma, a cesta básica, no mês de abril, aqui no Amazonas, fechou em R$ 373,98. Fred Rocha, para o Jornal em Tempo. No próximo bloco, ambulantes fazem protesto no Terminal 2 da Cachoeirinha. E mais, bandidos armados tentam invadir presídio no Puraquequara para resgatar presos. É o que você vê depois do intervalo. E mais, bandidos armados tentam invadir presídio no Puraquequara para resgatar presídio no Puraquequara para resgatar.